Ônibus em Trânsito Histórias, curiosidades, ônibus em trânsito com Fabiano, uma cápsula no tempo Fala meus amigos, tudo certinho com vocês? Espero que sim, aqui tudo joia, Fabiano mais uma vez trazendo oportunidade Aqui é o canal Ônibus em Trânsito, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, rapaz, não custa nadinha, nadinha E você vai ter informação, acesso a muito conteúdo sobre ônibus, tem, olha, um difícil modelo que não tem aqui no nosso canal Que já não passou por aqui, e hoje a gente tem uma oportunidade bem interessante Aí você que é entusiasta, colecionador e pretende restaurar uma unidade Temos aqui exatamente esse carro da tela Trata-se de um Tecnobus, Tribus 3, ele é do ano e modelo 1990 O carro 2097 da Itapemirim, quem não lembra da saudosa Série 20.000, eu ainda era adolescente e participei aqui na rodoviária de Curitiba Do lançamento da Série 20.000, inclusive possuo diversos folhetos de época em que os veículos foram apresentados O carro na tela ainda está, entre aspas, vivo e pode ser seu, facinho, facinho de restaurá-lo Temos aí há algum tempo os indícios é de que está parado, porém, conserva toda a originalidade do modelo Observem os detalhes, as luzes de posição superiores, o conjunto óptico, os quatro faróis estão todos aí As, sinceramente, pouco convencionais, repetidores de seta, pouco convencionais Estão ali, olha, o painel de itinerário As fontes, inclusive com muitas linhas, como você pode observar na foto, rapaz Sinceramente, aparece muita coisa Agradeço a vocês que têm compartilhado e também, lógico, têm confiado em nosso trabalho para apresentar estas verdadeiras preciosidades Isso é para quem gosta mesmo, rapaz Está aí, já foi dado uma lavadinha no carro Me parece, em condições, há informação do proprietário que está tudo funcionando perfeitamente E aí temos o painel traseiro 100% genuíno É somente aproveitar esse fundinho amarelo e, novamente, trazer esse tribus ao resplendor da sua originalidade em pintura também Esse é o famoso AR1250 Tecnobus 3 Observem essas lanternas traseiras, o alinhamento do para-choque e a carroceria em si Muito boa oportunidade Acompanhe mais em detalhe aí do veículo, senhores Tudo 100% original, funcionando o carrinho É só bater na partida e funcionar Precisa colocar duas baterias novas Que as que estão no veículo já não estão em muito boas condições Pelo fato que ele esporadicamente é funcionado Aí o acesso ao interior, onde já podemos, sem dúvida nenhuma Combinar com a parte externa, fechando o contexto geral De um veículo pronto para ser restaurado e voltar às estradas Observem a qualidade do material empregado As fibras, o banco do motorista, tudo no padrão da Itapirinha Ou melhor dizendo da Tecnobus Sanitário, todo original Precisa dar uma revisada aí nas bombas Se é que é o caso A cereja do bolo realmente é esse interior O interior, onde temos 46 poltronas genuínas Genuínas Tecnobus Revestimento interno Esse é clássico, sem a menor sombra de dúvida Todas as poltronas ali onde é o cinzeiro Com o emblema da Itapemirim Temos o interior, os painéis de teto Sem nenhum vestígio de infiltração de água Mostrando aí a qualidade e o esmero Na fabricação do falecido grupo Itapemirim E aí o painel central Ou melhor dizendo, o painel de teto Temos também o porta-pacotes Todo conjunto equipado com luzes de leitura individuais As luzes de salão e também os numeradores de poltrona Em excepcional estado Levando-se em conta Que é um veículo que tem mais de 30 anos de uso Uma verdadeira cápsula do tempo Que temos aqui Eu até me empolgo certas vezes De pensar e imaginar A possibilidade de ser proprietário De um carro tão icônico como esse Tanto nas cores da Itapemirim Ou nas cores da penha está aí A dúvida é essa Eu já colocaria, obviamente No padrão original Itapemirim Mas temos aí o Tecnobans Tribus 3 É o chassi Mercedes-Benz, senhores Ano e modelo 1990 Investimentos são 55 mil reais O veículo encontra-se na região De Belém do Pará Quem tiver interessado Entra em contato E a gente passa o número do proprietário Aí no Instagram Valeu, forte abraço Não esqueça Inscreva-se no nosso canal E considere ser membro E assim nos ajudando A estar trazendo mais e mais oportunidades Como esta Sucesso a todos E até mais Vai viajar Vai de Andorinha A melhor escolha Para quem busca Comodidade e segurança Seja qual for o destino Viaje com muito mais conforto Nos melhores ônibus Andorinha A melhor companhia Para uma boa viagem Ok A melhor companhia A melhor companhia É a melhor companhia Vamos lá.